Há 134 anos, o Brasil decretava o fim da escravidão. A institucionalidade da data não levou o país à construção de uma nação de igualdade e desenvolvimento para todos. Sobre a resistência negra no combate à escravidão, presente antes e após o dia 3 de maio, eu conversei com o professor, economista e pesquisador Elia Sampaio, da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Na verdade, o nosso país precisa resgatar de uma forma muito robusta e forte a história do povo negro no Brasil. Porque a verdadeira história do povo negro no Brasil, ela vem sendo contada de forma resistente, resiliente e muito incisiva pela população negra a partir dos seus mecanismos, que vai desde a questão religiosa até a intervenção política institucional a partir dos movimentos negros, particularmente desde a Abdias do Nascimento, desde a Frente Negra e muito lá atrás. Eu costumo dizer que os negros no Brasil resistiram à escravidão e foram minando a escravidão desde quando colocaram os pés aqui. Os negros nunca foram escravizados voluntariamente. Então, o processo de escravização que aqui se deu, apesar de ter sido muito incompetente, porque durou 1050 anos, quer dizer, o mais longevo da história da humanidade, mas com resistência diária, dioturna, dos negros para que isso acabasse. Por exemplo, nós temos organizações negras que têm quase 200 anos. Aqui na Bahia mesmo, em Salvador, tem a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é uma entidade que tem mais de 180 anos. Então, e essa entidade, ela tem história na luta contra, não só contra a escravidão, mas contra a escravidão e como ela existe até hoje, contra o segundo modelo de escravidão que teve no Brasil, que é exatamente as desigualdades raciais institucionalizadas que vieram no bojo do 13 de maio. Quer dizer, o 13 de maio institucionalizou, digamos assim, formalmente o fim da escravidão, mas ele não institucionalizou e nem tem trabalhado para o fim das discriminações das desigualdades raciais no Brasil. Ou seja, o racismo no Brasil, ele é anterior à escravidão, durante a escravidão e posterior à escravidão. O que tem acontecido mais recentemente, e aí eu acho que isso é algo positivo que a gente deve afirmar com muita força, é que o empoderamento dos movimentos negros e dos atores sociais aliados à discussão sobre a questão do combate ao racismo e às desigualdades raciais, esse empoderamento tem aumentado. E tem aumentado fruto de uma luta, como eu estou dizendo, que remonta não aos abolicionistas apenas, mas muito antes disso. Nós temos uma riqueza muito grande na nossa história, que não se resume ao 13 de maio, e muito menos a ideia de que o 13 de maio foi uma redenção, digamos assim, do império brasileiro em relação à escravidão. E em relação à mudança de mentalidade que levará o Brasil a uma nação efetivamente, não mais igual para todos, acontece num processo? E nesse sentido, em que momento o Brasil está? O que tem mudado hoje é uma adesão, algumas legítimas, outras nem tanto, mas de uma outra gama da sociedade. Os negros sempre souberam o que deveria ser feito e fizeram. Por isso que eu cito, de zumbi a abdias do nascimento, da revolta dos búzios ao Olodum e ao Iléiê, por exemplo, sem deixar de considerar, por exemplo, a reserva de religiões afro-brasileiras encabeçada pelo candomblé, que também é um elemento de resistência. Tem sido um elemento de resistência. O que está acontecendo hoje é que esse processo de empoderamento negro, ele tem deixado muita gente constrangido, digamos assim. Os progressistas não podem mais falar de progresso, nem de mudanças progressistas na sociedade, sem incluir a questão racial como elemento central. Essa eu acho que é a grande modificação que está acontecendo. Política, economia e questões sociais, temas de um dos seus livros, precisam ser debatidos então de forma integrada para um progresso efetivo do país. Joyce, deixa eu dizer você uma coisa bem objetiva, que é o foco das minhas pesquisas hoje aqui na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Administração. Não há democracia no Brasil sem um combate ao racismo. Não há desenvolvimento no Brasil sem um combate às desigualdades raciais. Então, democracia, igualdade racial e desenvolvimento são três palavras que não podem ser utilizadas no Brasil separadamente. Sem igualdade racial e sem combate ao racismo, o Brasil não vai ser jamais um país desenvolvido. Aliás, a minha tese central é que o subdesenvolvimento brasileiro é causado pelo racismo e pelas desigualdades raciais. Existe literatura para isso, existe literatura no Brasil para isso, existe literatura internacional para isso, e é essa literatura e esse debate que nós estamos fazendo. O 13 de maio, nesse sentido, a institucionalização nesse sentido, a despeito de ser importante, ela é apenas um aspecto de um processo muito mais amplo que nós vimos discutindo há muito tempo. Eu sou apenas um deles, mas a comunidade negra, o povo negro do Brasil, vem fazendo esse debate há 500 anos. É como eu disse, botou o pé aqui, a resistência contra a escravidão e contra as iniquidades, ela começou quando o primeiro negro chega aqui. A primeira negra chega aqui. A segunda negra chega. A segunda negra chega. A segunda negra chega. A segunda negra chega. A segunda negra chega.